Vamos agora ao próximo tópico, o que é o tempo? Em grande parte baseado no livrinho de Stephen Malford, embora eu adicione algumas coisas. Agostinho disse, se alguém me pergunta se eu sei o que é o tempo, eu respondo que sim. Mas se alguém me pergunta o que é o tempo, eu não sei mais. A noção de tempo é de fato misteriosa. Há muito uso de metáforas com relação ao tempo. O tempo corre, o tempo voa, quem mata o tempo, o tempo mata. Pergunta, pode haver um tempo sem mudança? Imagina um mundo congelado. Mas com certeza não há mudanças sem tempo. Agora, a intuição normal é de que não pode haver tempo sem mudança. Afinal de contas, nós medimos os dias com base em movimentos, movimentos do sol, os minutos são contados pelo movimento, os ponteiros, o relógio. Então, se não existisse mudança, como nós poderíamos medir ou ter uma noção do tempo? Talvez, então, não haja tempo, se não há mudança. Um filósofo chamado Showmaker tem uma brilhante experiência em pensamento para mostrar que existe o tempo sem mudança. Então, aqui vamos nós para experimentar esse pensamento. Ele imagina um mundo possível. Um mundo como o nosso, só que não é o nosso, é um pouco diferente, na verdade, diferente do nosso. Não tem nada a ver com o nosso. Espaço temporalmente, ele tem o seu próprio espaço-tempo. Mas ele tem três zonas ou três regiões distintas que são as seções A, B e C desse mundo. Agora, a zona A, ela se congela um ano sim, um ano não. E quando ela se congela, não há mudança alguma. Ela chega à temperatura do zero absoluto. Não há mudança alguma. Bom, mas, então, quando se vê o mundo A, ou melhor, a zona A das zonas B e C, se vê que a zona A se apaga, fica escura por um ano. Então, eles sabem que está congelada, que não há mudança, não há movimento. Agora, a seção B, ou a zona B, se congela um ano em cada três anos. Então, ela se apaga e o pessoal da zona A e da zona C percebe que aquela região está congelada. A zona C, ela se congela a cada cinco anos. A cada cinco anos, o pessoal da região B e da região A percebe que a região B se apagou. Ela está congelada, sem mudança. Bom, mas acontece, se é assim, passando-se os anos, um, na região A, ela se congela no primeiro ano, no terceiro, no quinto. A região B se congela no primeiro ano, no quinto ano. A região C, bom, se congela no primeiro. Bom, seja como for, eu não sei se essas linhas, se isso aí está, eu não acho, tem correções. Vai chegar um ponto, chegamos no décimo terceiro ano, em que todas as três regiões do mundo, desse mundo, estão congeladas ao mesmo tempo, por um ano. Então, eles não percebem. Quer dizer, quando uma dessas regiões está congelada por um ano, as pessoas que estão lá não percebem, porque tudo para. E depois elas voltam à normalidade. Ora, mas nesse momento, no décimo terceiro ano, todas as regiões se congelam. Então, é como se não tivesse passado um ano e eles acordam todos no próximo ano. Ora, mas aí eles começam a pensar. Como a A se congela ano sim, ano não, bem se congela a cada três anos e C a cada cinco anos, então, deve ter tido um congelamento no décimo terceiro ano, que nós não percebemos, em que tudo ficou parado. Passou-se um ano e não houve mudança nenhuma nos três mundos. Então, todas as regiões devem ser congeladas no décimo terceiro ano, ninguém percebe. Mas a melhor hipótese que eles podem fazer é que, durante um ano, é o mundo inteiro ficou sem mudança alguma. Percebem? Essa é a brilhante experiência em pensamento imaginada por esse filósofo. Será que ela prova que existe tempo sem mudança? Eles aí estão certos de que houve tempo sem mudança. Mas será que as pessoas envelheceram, mudaram, será que... Bom, o problema não é a probabilidade ou a improbabilidade dessa brilhante experiência em pensamento, mas como mostrar que ela contém algum erro. É que, realmente, o tempo demanda mudança. E eu não sei de uma... De uma... De uma objeção que realmente destrua a sugestão de Schumacher. Pode ser que exista. Agora... Existem outras metáforas. Parece que o tempo passa como um rio. Você começa a vida em uma pequena balsa e é levado pelo tempo, até que chega o momento de ser atirado para fora dela. Triste a realidade. Diz-se que o tempo passa também. Isso é usual dizer. O tempo passa. O tempo passou tão rápido essa semana. Mas qual a rapidez na passagem do tempo? Isso é meio metafórico. Será que é um segundo por segundo? O tempo passa. O longo tempo se passou. Desde que te vi pela última vez. Mas isso não é mesmo que dizer que um longo cachorro passou diante de você. O tempo tem uma direção. Que é do futuro para o passado. Não é do passado para o futuro. Não existe um tempo reverso. É do futuro para o passado. Também isso nós devemos contar. Coisas que eram futuras, que se imaginava que iriam acontecer, se tornaram passadas. Outro ponto é quanto dura o presente. Existe um presente insidioso, psicológico, que dura enquanto temos consciência dele. Aquele presente das coisas que ainda estão na nossa mente e que logo passarão, serão esquecidas. Ou passarão para o inconsciente, para o pré-consciente, para o passado. E coisas que nós espertamos e que está para a vida. Esse seria o presente insidioso. Mas é um presente psicológico, não é um presente físico. Porque o presente físico não parece ter duração alguma. Por exemplo, são duas horas e quinze minutos. Esse é o presente? Não bem. Temos que especificar mais. Os segundos. São duas horas e quinze minutos e doze segundos. Esse é o presente? Não bem. Eu posso dividir esse décimo segundo segundo em milissegundos. E aí, será que eu tenho presente? Não. O presente parece então se desvanecer em um nada, se nós pensarmos bem. É uma faca tão afiada que você não tem o fio dela. Bom, então até agora eu só apresentei problemas, não apresentei soluções. E é difícil encontrar soluções para isso. Tudo. A luz do sol leva oito minutos para chegar à Terra. Então, quando nós vemos o sol, isso já é passado. Porque foi oito minutos antes. Assim, o fato de o sol estar agora brilhando, não seria mais parte do presente. Duas estrelas são vistas explodindo ao mesmo tempo em nossos telescópios. Mas, uma delas, essa última aqui, explodiu antes. E a luz foi vindo e chegou a nós agora. Enquanto que essa aqui, do tempo T2, ela explodiu bem depois. Então, parece que é presente, mas, no entanto, ambas pertencem ao passado e uma a um passado mais remoto. Ambos os acontecimentos. Então, parece que o passado se faz presente. É estranho. Uma solução é a explicação puramente subjetiva do presente. Ele é o que parece ser agora, para mim ou para você. Mas, de resto, ele não é. O problema é que muitos metafísicos rejeitam explicações subjetivas. Com boas razões. Eles querem entender características intransitivas do mundo objetivo. E parece que o presente, de algum modo, existe objetivamente. Nós estamos nele agora. Mesmo que exista um presente especioso em nossa mente, existe o presente real atual. E que parece que não tem tempo. Ele não tem duração. Então, isso aí, presentismo, existem outros problemas para o presentismo. Se só o presente é real, o que parece, o que parece é que só o presente é real. Essa é uma maneira de se pensar. Se chama presentismo. Só a atualidade é real. Eu só acredito no presente. Eu não vivo no futuro, nem vivo no passado. Eu sou um realista. Então, como é que nós podemos dizer que os eventos passados são verdadeiros e só o presente é real? O passado foi real. O futuro será real, na medida em que se apresentificar. Mas, talvez, é que o problema seja do tempo verbal. O passado não é real. O futuro será real, mas não é real. O presente é que é real, mas o presente parece que é um nada. Bom, afinal, é verdade que a Segunda Guerra Mundial ocorreu. Isso é uma realidade. É que César atravessou o Rubicão, outra realidade. Contra o presentismo. Que Baudelaire morreu de sífilis, outra realidade. Nós podemos mesmo ver certas coisas passadas, como eu já notei. Eu vejo o sol quando ele era há oito minutos atrás. Mas, historiadores podem rever a história e, mas, que sentido faz tentar rever a história se ela não é real? Uma concepção alternativa. Embora o futuro, de fato, não exista, o passado existe. Essa é uma outra maneira de se pensar. Existe o presente, existe o passado. Ele foi presente, afinal de contas. E, por isso, ele deve ser considerado parte da realidade. A realidade é presente e passado. O passado real. Historiadores podem rever a história. Mas, que sentido faz se ela não for real? Ela tem que ser real. Então, nós revemos a nossa visão de uma realidade passada. A ideia de que o passado, então, segundo essa concepção, é de que ele vai se acumulando como um cubo, ao qual você vai acrescentando sempre novas partes, novas camadas. É como um bloco que vai crescendo para cima, na medida em que o futuro vai se presentificando e a coisa vai se acumulando como realidade. Isso é uma realidade que vai desde o Big Bang até hoje. Quando atribuímos a existência, nós podemos estar falando de duas coisas. Do que está no topo do bloco, isto é, o presente, ou do bloco inteiro, incluindo todo o passado. Como o bloco cresce, os antigos presentes se tornam, como que, forçando a linguagem, em passarados. Mas parece que não resolvemos por completo a questão das realidades futuras. Isso tudo pode ser, talvez, confusões linguísticas. Como eu disse, o passado existiu, foi real, não é real atualmente. O futuro existirá, será real quando se tornar a atualidade. Então, será presente, será real. Então, o presente é real, o futuro será real, o passado foi real. Isso é uma maneira mais apropriada, eu acho, de dizer o óbvio. Ao invés de complicar, como os filósofos gostam muito de fazer. Ao invés de considerarmos eventos com propriedade de serem passados, presentes e futuros, como se estivesse em um rio que passa, nós podemos também nos abster do passado, presente e futuro. Essa é uma outra maneira, bastante diferente do que nós falamos até agora, de se conceber o tempo. Nós podemos simplesmente falar de uma ordem de relações temporais. Como é essa ordem? Nada daquilo de metáfora do rio que corre, de que você vai pular da balsa, etc. O que temos são relações. Relações de antes de, depois de e simultaneamente com. Bom, você tem antes de x, depois de x e simultaneamente com x. Mas x não precisa ser considerado presente. Talvez se possa juntar as duas maneiras de ver. É. Segundo a teoria da relatividade, há uma crítica quanto à noção de simultaneidade em locais diversos. Sem crítica, aliás, que eu nunca consegui entender direito. Mas que está lá. Mas simultaneidade em locais diversos, porque o tempo passa de forma diferente. Agora, mas no mesmo local, isso continua valendo. É o que o autor desse livro diz. Então, se for um local ou mesmo, existe simultaneidade. Então, podemos crer, né? O nascimento de João da Silva e o seu primeiro respiro foram localmente simultâneos. Isso nós podemos aceitar, deixando para lá a teoria da relatividade. E não há aqui a passagem, a passagem do tempo. As relações se mantêm em todos os tempos. A ocorreu 3 minutos antes de B, 2 segundos depois de B vem C e B é simultâneo com T. Vocês têm aí uma série de relações. E, bom, qual a natureza dessas relações? É outra questão. É uma natureza temporal. Portanto, talvez voltem a outras categorias. O tempo não é mais um medium no qual as coisas ocorrem. Note a divisão. Primeiro, tratávamos o tempo como uma coisa objetivamente real. Um background. É como um pano de fundo sobre o qual as ocorrências se dão. Essa era a primeira teoria, a primeira visão. A visão platonista. Agora, tratamos o tempo como uma sequência ordenada de eventos. O antes, o depois, o simultâneo lá. Aqui, o tempo surgiu com o primeiro evento, é o Big Bang. Foi o antes do antes do tudo. e só então o relógio começou a bater e foram acontecendo as coisas. Uma coisa depois a outra. Até uma coisa que chamamos de acólico, mas que já passou. Já falei. Bom, já falei. Já passou. Então, nós temos essa visão que é chamada de Aristotélica, pelo autor do Livrinho. Não há aqui passagem. Passagem é o tempo. As relações se mantêm em todos os tempos. Elas se mantêm as mesmas. Uma vez que a coisa é como um quadro estático do tempo. Por isso, essa visão é chamada de eternalismo. Para o eternalista, a imagem do tempo é a de um imenso bloco no qual está tudo o que foi, é e será. E nós estamos apenas em algum lugar no meio. Note que a relação é real. Somente ela é real se os seus relatos forem reais. E eles devem existir. Por isso, essa é uma visão dita Aristotélica do tempo. Para que haja tempo, precisa existir nos relatos. As coisas que suportam as relações. Da mesma forma que, para Aristóteles, para que existam as formas, as ideias, é necessário que exista o mundo. Mas parece que agora, que essa concepção ignora algo fundamental. Ignora algo fundamental, que é o agora. O momento presente. O presente tem algo especial. Esse agora, mas a vilão decisão relacional da ordem dos eventos, o antes, o depois, o simultâneo, não parece explicar o agora, o que está acontecendo agora. Finalmente, é uma questão topográfica, secundária para a nossa discussão, que é, será que o tempo é uma linha? Uma linha infinita ou uma linha infinita? Será que essa linha se bifurga? Ou será que o tempo é como uma curva que se fecha? Tivemos a visão mitiana do eterno retorno. Eu não tenho resposta para nada disso. Um outro quadro de Kandinsky.